Fala galera do canal do Patife, eu sou o Sterionline e mano se liga no vídeo de hoje eu vou acabar com aquele mito que não dá pra vencer no Invencível com carro estoque, com carro purinho. Então eu escolhi o Eclipse do Brian pra tentar fazer esse desafio com vocês, vamos jogar na dificuldade mais difícil do jogo com carro estoque padrão purinho. O Eclipse do Brian é 530 ou 430, não acho que é 530, 530 e vamos tentar ganhar no Invencível de todos os ravatars, 24 na pista e vamos tentar bater um top do mundo junto, vambora, tamo junto, fica aí o vídeo tá sinistro, bora. Vem que vem galera, é o seguinte, eu vou configurar aqui o jogo livre pra vocês, a sala vai ser Bernays de Alpes, só que eu vou fazer ela inversa, tá, em vez de ser o traçado que a gente conhece, a gente vai ao contrário. Opções de jogo, vamos pôr todos os ravatars, Invencível, classe B que é a classe do meu carro e voltas, vou pôr duas voltas só, vambora. Vou mostrar também as assistências, que foi uma dúvida que vocês tiveram, que assistências o Sterion usa, então vou mostrar pra vocês as assistências que eu uso. Ó, na linha sugerida, é somente frenagem, ABS desligado, estressamento normal, mas eu posso pôr simulação, isso aqui tanto faz, controle de trazer estabilidade desligado, manual com embreagem, danos cosméticos e vambora. Aí eu já me antecipo nos comentários de vocês e respondo, por que que o Sterion não coloca os danos na simulação? Rapaziada, é muito simples, o Sterion não bate, então não tem por que colocar na simulação. E também é duas voltas só, o desgaste é pouco rapaziada, então não vai nem desgastar o pneu. Beleza? Galera, hoje eu vou atendendo o pedido de vocês, de volantão, Thrustmaster TX, é o nome do volante, eu falei no vídeo passado e mesmo assim a galera perguntou qual é o nome do volante. O volante chama Thrustmaster TX, ele é um volante oficial pra jogar Xbox One, beleza? Também vou correr hoje na câmera em primeira pessoa, a câmera do cockpit, beleza? Vambora, ó o encripção, mano, o que é isso, velho? Vambora, moleque! Ixi! Vem aqui, vem! Ó, ó o som! Ixi! Ixi! Ó o pezinho acelerando, moleque! Ixi, de sério, é sinistral mesmo, vambora! Primeira marcha, segunda, vem que vem! Ó a terceirinha, 105km por hora! E agora a concentração, galera, porque ganhar dos gravatars é muito mais difícil do que ganhar no multiplayer, tá? Ó, vamos passar por fora aqui. Opa! Tendo o carro com PI baixo, que nem eu expliquei pra vocês no primeiro vídeo que eu postei aqui no Patife, a divisão de classes, tá? Então a classe B, que é essa classe que a gente tá jogando, ela vai desde 500 até 600. Sendo o carro do Brian 530, mano, dá pra gente pôr bastante coisa. É... pneu slick, é... porra, um monte de coisa, marcha, colocar uma roda mais leve também, que é muito importante. Então, assim, dá pra fazer bastante coisa pro carro andar muito mais. E a galera fala assim, porra, com o carro puro, com o carro sem mexer em nada, estoque, sem mexer na suspensão, sem deixar o carro um pouco mais confortável pra dirigir, não dá pra vencer dos gravatars. Mano, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra você que é possível, vambora! Ó, já pegamos o quarto colocado aqui, trocando uma ideia, e vem que vem, na segunda volta eu venho mais concentrado. Agora aqui, só trocando uma ideinha, vamos dar um pau nessa Mercedes aqui, ó! Ó, o cara fechando, traçadinho, moleque! É assim que eu te ensinei? Vem que vem, ó, fica pra trás aí, otário! Joga o carro não, moleque! Joga não! Não aguenta, deixa passar! Uma das coisas que mudou bastante do Forza 5 pro Forza 6 foi essa dificuldade dos gravatars. Eles estão um pouco mais inteligentes, um pouco mais difíceis do que na edição anterior do Forza 5, tá? Então, dá até pra você limitar a agressividade dos gravatars. Eu deixo eles agressivos mesmo, porque... Quanto mais, melhor! Vem que vem! Ó! Vem na cautela, por dentro... Ih, milhão! Assim que eu gosto! Vambora! Ó! Talvez, se eu mexer um pouquinho no carro... Mas aí eu vou estar roubando. Mas se eu mexesse um pouquinho no carro, eu acho que dava pra eu ganhar com uma volta só. Mas com duas é tranquilo. Ó, vambora! Agora é concentração, hein, rapaziada? Agora é pra tentar entrar entre os tops do mundo, hein? Cortar a marchinha. Opa! Vem só no estilo. O carro sai de frente um pouquinho, ó. Tá vendo? Eu tô virando e ele tá continuando indo reto. Ó! Que bosta! Mas isso aí dá pra corrigir. Vambora! Em busca do primeiro, hein? Vai dar ou não vai? Quem quer apostar o topo do faixinho de novo? Ai, caramba! Ó! Colamos! Tentativa de ultrapassar na descida vai dar merda isso aqui, velho! Agora segura. Vem! Segura, garoteando. Devagarzinho. Vambora! Lançar uma terceira. Uh! Pra fazer na limpeza, ó. Grudadinho, mané. E o cara na cola. E o cara na cola. Dá uma olhada no retrovisor. Tá... Estamos saindo agora. E o cara... Boa! Mano, garote! Ei, rapaziada! Ó! Nada, nada. Perdemos aí um segundo e meia, hein? E o cara passou a gente. Tá vendo como é sinistro? Assim, você... Vocês podem ver que tipo no multiplayer, mano... Quando eu pego... Quando eu pego pista livre, a gente vai embora. Aqui, velho, qualquer erro... Qualquer erro, os gravatars no modo mais difícil colam. Então, mano, é... É mais difícil jogar assim do que propriamente no multiplayer. No foda do multiplayer, cara. É só... É... A primeira curva, né? Que todo mundo vai e... Todo mundo quer ir. Vamos embora, ó. Mesmo assim, vai dar... Acho que vai dar pra... Opa! Vai dar pra gente fazer um tempo da hora. Passei o cara aqui muito tranquilo. E aí eu vou mostrar pra vocês em que posição do mundo... Talvez a gente fique. Não vai ficar legal porque... Não vai ficar tão baixa, né? Porque eu... Dei uma errada ali e perdi um segundo e meia, mas... Tamo aí. O tempo foi 2, 1, 5, 3, 9 e só que sujo. O que que quer dizer só que sujo? O que que quer dizer uma volta suja? É... Pra você abrir uma volta limpa, você precisa no último setor da pista... Fazer ele limpo. Sem pegar... Sem raspar na parede, sem bater, sem pegar vácuo. Então, eu peguei o vácuo daquele carro azul, então eu abri a volta suja. Pra corrigir isso, é só no último setor fazer limpinho e abrir já a volta limpa e fazer o tempo. Galera, eu quero que vocês reparem na direita. Tá tudo 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, tá vendo? Tudo 600, o máximo ali que você vê é 599, quando vê, tá vendo? E a gente é top 127 do mundo com carro 530, malandro. 530, galera. Deixa o like no vídeo do Pative, tamo junto. Muito obrigado a você que assistiu. Se você quiser ver mais, é só passar no meu canal. Tamo junto, valeu, falou. Tchau, tchau.